Bom dia! Melody está assistindo o Mickey? Você está assistindo o Mickey? Não fica perto da TV não, meu amor. Vem pra cá. Vem pra cá. Dúdú, quem tomou um banhozinho? Quem tomou um banhozinho? Deixa eu ver. Oh, minha nossa. Olha que roupa mais fofa. Cuidado. Gente do céu Essa criança não tem medo Vai com tudo Olha que roupa mais fofa Você ganhou de aniversário É, tem sua tia Ana Vou mais esse cabelo aqui Cuidado de cá Linda da minha vida Tô fazendo café da manhã Prendi meu cabelo do jeito que deu aqui Tô fazendo um negócio que eu vi No Instagram Nos Reels, sabe? Aquelas receitinhas Eita, eu acho que tá queimando Queimou De leve De leve Deixa eu já colocar o próximo aqui E aí o negócio já tá quente, né? Então vai ser o mais rápido Gente, continuamos na mesma Tá? Eu não sei se eu tô dilatando mais Se tá igual Porque eu só tenho consulta na quarta-feira Então eu não sei Eu estou tentando ficar mais quieta O que é difícil pra mim Porque toda hora eu quero fazer alguma coisa Mas eu tô tentando Tô me esforçando Pra ficar mais quietinha Inclusive várias amigas Já se disponibilizaram Pra ficar com a Melanie Se eu precisar Mas eu realmente queria que fosse minha sogra Porque ela já tá acostumada Sabe? Não que eu não confie nas minhas amigas Eu super confio Mas eu não sei se a Melanie vai estranhar Então eu prefiro que seja minha sogra Porque pelo menos minha sogra Ela não tem contato todo dia Mas ela tem contato Tipo, a gente faz ligação de vídeo Minha sogra já veio pra cá várias vezes A gente já foi pra casa dela A gente já viajou junto pra Pra casa do meu cunhado Então, sei lá Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou Só que Eu acho que eu deixei tempo demais no fogo Ó Como que é isso aqui Você coloca a mussarela embaixo Aí deixa a mussarela derreter Aí depois vem e coloca dois ovos Tempera Temperei com sal e orégano Aí depois você vem com uma tortilha E coloca a tortilha aqui em cima Aí deixa cozinhar Diminui o fogo Deixa cozinhar Depois você vira Aí fica assim, ó Ó Com o queijinho todo derretido Aí eu coloquei presunto E agora eu vou Fazer um rolinho aqui com ele Só que como eu deixei tempo demais Ele tá mais durinho, sabe? Agora tá mais molinho Faz um rolinho Corta assim na metade E fica assim Ai, a cara tá boa A cara tá muito boa Só que ele ficou todo despedaçando Porque eu Deixei tempo demais no fogo Não tá com gosto queimado Tá crocantezinho Por fora E pra Melanie Eu vou fazer um Um ovinho mexido Esse aqui não queimou Aí ficou mais molinho Mais macio Eu gostei Depois que eu comei Eu falo que ficou bom Mas pelo menos A aparência é boa Pode colocar tomate O que vocês quiserem colocar Olha só Quem tá aprendendo a comer com o garfo Vai, mostra pra gente Acabou de pegar um sozinha Caiu Tenta de novo Tenta de novo com o garfo Não Com esse aqui, ó Tenta com esse Pode colocar esse aí na boca Ó, eu vou te ajudar Que gostoso Ficou bom? Comeu? Não mostrei Ah Foi bem na hora que eu virei Olha lá Ela vai pegar Muito bem Uau 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 Yeah Yeah Olha quem acabou de acordar Da soneca Quem? Quem acabou de acordar? Vamos ao seu quarto Vamos pra cá Vamos fechar a porta aqui Pra você não fugir Vamos desligar esse barulho Desligou O sol Uau O sol Uau Foi aí tomar um solzinho? Hum? Foi, né? É, o sol tá aí Sabe o que que é difícil? Ver essas coisas tudo jogadas no chão E não poder sair catando Opa Tropeçou Ela ama esse livrinho aqui Deixa eu ver Uau O que que tem nesse livro? É uma maçã? O que que tem dentro da maçã? É uma minhoquinha Fechou? Abriu? Ela já arrancou todos os negocinhos Quase todos, né? Que o da maçã ficou Essa tartaruga que tinha um ovo na frente Que ela arrancou Arrancou o braço da tartaruga Só tem um braço agora O que é isso? O que é isso? Hum? Bichinho É um bichinho? Tem um peixe Tinha a parte de fora do peixe Ela arrancou Pintinho Como que é a música do pintinho? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Não tô interessada na música do pintinho O olho dele tá aqui embaixo É um pirata Nenê? Nossa Você arrancou o coitado do bicho Aqui todo Os negocinho aqui do rato Arrancou também Deixa eu ver Deixa eu ver Olha pra mim Ai, minha noja Deixa eu ver Melanie Melanie Deixa eu ver Ai, que óculos mais lindo Você vai trazer o Mickey? Oh, thank you Thank you Ai, gente Não tô aguentando É o Pluto Um Thank you Você vai pegar o Mickey de volta Você vai pegar os dois O óculos tá caindo A gente veio ver o nosso lote E olha, tá cheio de coisa Eles ainda não cavaram Segura aí a câmera Porque daqui não dá pra ver direito Grava lá Tudo isso aí, ó É madeira que eles vão usar na construção E do vizinho também Parece Sei lá Será que isso é Concrete? Não O concreto é uma massa É o pozinho Eles misturam nada Isso tudo é madeira Madeira? Não Pode ser também Estrutura metálica Tipo, as vidas de metal Não sei Não tem muito Não? Nem não vê isso Mas Acho que A gente vai dar São mais rato É Provavelmente É isso aí É o nosso lote Uau Hoje é que dia? Seis de março Então Oficialmente Começaram a construção, né? Quer dizer Não começaram Mas Já Eles já fizeram trabalho Já Eles tiveram pessoas aqui Trabalhando Trabalhando as coisas Já trouxeram as coisas Uau A nossa corretora falou Que essa semana Ia sair o Permit E eles iam começar a construir Então provavelmente Já saiu o Permit E eles vão começar Semana que vem A gente volta aqui A gente volta aqui domingo que vem Se for possível A gente volta aqui Hoje é sábado na verdade É, sua mãe vai estar aqui A Melody está ali atrás Eu não entendo Será que a gente deveria tirar uma foto Com essas coisas aí? Não Por que não? A gente tem que registrar tudo Ok Vamos tirar uma foto Toda semana a gente vem aqui E tira uma foto Ok Uau Melanie Está ventando muito Não precisa ser Pela Nossa Não, não Você vem aqui Eu tô em cima do Tô compensada Você vem aqui Meu amor Você vem aqui Olha quanta coisa Quanta coisa Ó Uau Você quer ir lá? Vai Nossa Que terra dura É secada Aqui são três lotes Então Nossa É o primeiro Aí tem um no meio E um lá no final Uau Quanta coisa Camila E aí Você gostou de as áreas da terra? Não, não Pega não A sua mão vai ficar imunda É muita coisa Isso aqui de verde É tudo compensado Aí aquilo ali são Umas Tá vendo? Isso aqui já é madeira mesmo Tipo umas figas assim de madeira Meio de órgãs Nesse meio do Canadá Aqui tem mais madeiras Olha Ele tá adorando o passeio Não Não vamos na terra de novo não Vamos por aqui Vem Ups 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 Compensado Muitos Muitos Sim Você quer ir nesse aí? Você quer ir no lote do vizinho? Quer estrear o lote do vizinho? Não é a coisinha mais fofa andando? Esse negocinho aí? Esse negocinho Vem, quer Vem A gente vai numa outra casa aqui Que é o mesmo modelo da nossa A gente quer ver como é que ela tá Sabe que eu tô pronta Tipo uma vez que a gente foi lá Já tinha até os armários da cozinha Vai pro carro Não pode ser quebra pro carro É essa aqui, ó Cês tão lembrados? Esse é igualzinho Na mesma cor Vamos lá Já tem escada Ela tá pronta Não tá não? O que que falta? Rodapé Não, já colocaram rodapé Eles colocaram o carpete? Ah, falta esses detalhezinhos aqui Que tá aqui, tá vendo? Eles tiraram Por algum motivo Vamos colocar de novo Uau Lá vai ela Olha a cozinha A nossa vai ser cinza Clarinho A ilha vai ser igual A pedra vai ser igual Eles tiraram todas as molduras Não sei porquê Os armários Os nossos vão até o teto Aqui a lava-louças Ah, eu trouxe até um negócio Pra medir ali Que a gente tem que medir A nossa geladeira Pra ver se vai caber Eles colocaram, ó O nosso vai ser sem, né? A gente vai colocar As pastilhas Mas tem, ó Tem bastante tomada O que é ótimo O nosso fogão Deve ser igual a esse Essa parte azul É uma película Que sai Mas é a gás Tá vendo? O nosso também vai ser a gás É o mesmo O mesmo modelo É o mesmo pra todo mundo A não ser que a gente pague Pelo modelo mais caro Gavetas Tem três gavetas aqui Gaveta lá Porta Gaveta porta Porta dupla Gaveta Aí duas gavetas falsas A nossa pia Não vai ser igual a essa Vai ser aquela Farm sink Então ela vem até Aqui embaixo Assim Nesses dois armários aqui Eu quero colocar Porta de vidro Tá ficando muito escuro Quero colocar Porta de vidro aqui E porta de vidro lá Só que a gente vai ter que fazer Por fora Porque eles não tem essa opção Mas eu queria ver O tamanho dessas portas Porque eu não tenho Essas medidas Esse aqui na diagonal Esse aqui de duas portas Duas Uma Duas Em cima da geladeira Uma Agora eu vou medir aqui Esse negócio acabou de cair aqui Mas eu juro que eu não encostei Aqui vai ter um banquinho Com gaveta embaixo Pra colocar sapato Coisas aqui Ganchinhos aqui Pra pendurar coisas Banheiro O nosso piso vai ser o mesmo Que o daqui Tem um banheirinho Eu vou trocar essa pia depois Dispensa Garagem Pra dois carros Gente Os negócios estão caindo tudo Eu nem encostei Deixa eu sair daqui Aqui é a porta pra Pro basement Tem uma janelona aqui Olha Já colocaram o lustre Com certeza eu vou trocar Porque eu não gostei Aqui é o loft Vocês já viram o tour aqui, né? Nossa O que você está fazendo, garotinha? Queijo Aquelas coisas que estavam encostadas assim Caiu Do nada Eu não encostei neles Quartinho Esse aqui vai ser provavelmente O escritório Quer dizer, eu não sei Eu não queria desperdiçar esse closet Porque ele é tão grande, sabe? Mas O quarto das meninas Vai ser esse daqui Esse aqui Vai ser o quarto delas O armário aqui É bem grandinho esse armário Que bonito Uma pedra igual a nossa Ai, fiquei presa na porta Olha que bonito Esse armário Aqui é a gaveta Aqui é uma portinha menor Isso é verde? Acho que é verde Gaveta Essas duas gavetas são falsas, né? Ai tem essa aqui Que não é falsa Essas duas também são falsas Gostei Achei lindo esse tom Achei lindo esse tom Aqui dentro Garota Pode parar Pode parar Tá arrebentando Ou esse aqui vai ser o escritório Ou esse aqui vai ser o quarto de visitas Não sei ainda Uau É porque tem imã ali em cima E vamos ver Aqui a lavanderia O master Uau Eu amo esse teto Você viu o ventilador? Ai tem aquela mini janelinha ali Não sei exatamente pra quê É só pra ficar Simétrico do lado de fora Na verdade Porque tem outra janelinha ali no closet Mas é bem grande esse quarto Bem grande Aí aqui tem Ó, tem três gavetas aqui No meio A gente pediu pra colocar a gaveta no nosso também As duas pias também Aqui o closet Esse closet vai ser só meu E o do estilo vai ser aqui Igual o deles Ó, tem ali também Vai ser igualzinho Nossa, também vai ter chuveiro ao invés de banheira E aqui o vaso Já tem energia Em comemoração à construção da nossa casa Nós Nos presenteamos com o milkshake Passou no McDonald's Pegou chocolate Ah, não tá doido pra ver nada Já tá acabando? Não é jogo Já tá na metade ainda Bom dia Hoje é domingo E eu estou organizando as coisas aqui Tô deixando as coisas mais Adiantadas possível Vocês nunca me veem de alcinha, né gente? É que eu sempre tô usando garment E aí não dá pra usar com alcinha Mas no atual momento, gente Mal, mal eu uso roupa Sabe? Não uso nada Então Eu coloquei esse pijama Que ele é mega confortável E aí é isso que eu tô usando Então É o que temos Entendeu? Temos uma mamadeira aqui Que eu tenho que levar pra cozinha Eu estou Chegaram as coisas que eu comprei na internet Que eu comprei no Walmart Que eu comprei no Amazon Então eu tô organizando E Eu já quero colocar as coisas no lugar Sabe? Eu já fiz os absorventes pós-parto Eu vou fazer um Reels Ensinando a fazer Porque Gente, dizem que é Maravilhoso E aí Eu gravei pra vocês Fazendo Tá? E coloca no congelador E você usa depois Na recuperação Aí tem dois produtinhos Que passam nele E tem isso daqui também Que é pra hemorroidas Mas serve pra Né? Pra ajudar ali na Na recuperação Das partes baixas Em geral São uns Tipo Umas rodelinhas assim Molhadinhas Com o Com esse medicamento Óleo de coco Tô passando óleo de coco Todos os dias Todas as noites Na verdade Pra ir só preparando Né? É Por enquanto tem isso aqui Olha isso, gente O tamanho O tamanho Dessa criança Ó Então aqui já tá A malinha dela Chegaram os bicos Na mala No vídeo de mala de maternidade Não tinha chegado ainda Porque eu gravei ontem Super fofinhos Eu já Coloquei na água Fervendo, né? Pra desinfectar e tal Coloquei aqui Os prendedores de bico Os dois Comprei no Amazon E coloquei também Um cortador de unha Que não tava aqui Porque a Melanie Se arranhou inteira Eu ganhei Uma ajudante Hã? Ela tirou tudo De dentro da caixa Eu ganhei uma ajudante Não coloca a boca Não Hã? Ah Eles trocaram Eles trocaram O nosso horário Da igreja Porque o nosso horário Era às dez e meia E era ótimo Ela adorava Esse horário Agora eles colocaram A gente pra Uma e meia Da tarde E tipo É o horário Que a Melanie Tá dormindo Ela dorme Meio dia E ela acorda Uma e meia Duas horas Duas e meia Três horas Cada dia ela acorda Um horário Mas Poxa Quebraram nossas pernas Aí a gente não tá indo Porque Se eu acordo ela Antes do horário Tipo Se eu acordo ela Ao invés de deixar ela Acordar sozinha Ela fica de Muito Muito Mal humor Ela chora Até Tá difícil Conciliar Né meu amor Pissiu 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 Você vai dormir Agora né Cuidado Cuidado Coloca E aí E aí Ó O que chegou Que eu tinha comprado No No Amazon Esse aqui é da Frida Ele é tipo Uma espuminha Assim Que você coloca No absorvente E ajuda A cicatrizar Não lembro Quanto eu paguei Acho que eu paguei Uns 12 dólares Mas falam que é muito bom Os reviews são muito bons Aí esse daqui Tinha da Frida também Só que o da Frida Era 20 dólares É Não 15 dólares E esse aqui Era 8 E essa marca também Parece ser muito boa Tipo os reviews Eram muito bons Isso aqui é pra lavar Lá embaixo Então quando faz xixi E tal Aí você coloca Água morna E aí você tira A tampinha E aí você aperta Pra poder lavar Porque não pode ficar Passando papel Higiênico Porque a pele Tá muito sensível No hospital Eles dão esse aqui Foi esse aqui Que eu ganhei Quando a Melanie nasceu Funciona Mas esse daqui Dizem que é muito melhor Aí esse aqui É o meu lado da cama Ainda falta trazer O Moisés Que vai ficar aqui Do ladinho da cama Mas eu já deixei aqui Tudo organizado Minha garrafinha de água Com um canudinho Que aí eu consigo beber água Deitada Não preciso sentar Aqui tem o Outlet Outlet que chama Acho que é Isso aqui É um sensor Que coloca no pé Do bebê Tá meio sujinho Aqui Tá vendo Mas é porque eu comprei De segunda mão E eu já lavei Só que tá manchado Mas enfim Tá funcionando perfeitamente Eu testei na Melanie E aí Tá carregando Quando tá branquinho Assim é porque Tá carregando Aí Você coloca no pezinho Do bebê Tem o aplicativo No celular E ele mede O oxigênio E o batimento cardíaco Então Qualquer coisa Se o bebê Parar de respirar Alguma coisa assim Ele apita Maquininha Ó Já tá ligada Na tomada Tá funcionando já Eu acho Tá fazendo barulho Aí já conectei Os dois Aí você aumenta Aqui E diminui Ele acende a luz Pra você poder enxergar A noite Achei tão legal E Nessa segunda gaveta É onde eu coloco As coisinhas Então tem esses Esses negocinhos aqui De colocar no seio Que você coloca Na geladeira Aí fica geladinho Ele tem um gel Aqui Isso aqui são Wipes Já tá aqui também Eu tenho um que aquece Mas Não vai ter espaço Pra colocar aqui Tipo é muita coisa Sabe E ele tem que ficar ligado Na tomada Então eu deixei esse daqui mesmo O que aquece Fica lá no quarto Da Melanie Aqui eu já coloquei As fraldas de recém-nascido Esse negocinho aqui É um trocador portátil Então se eu for trocar ela Em cima da cama Eu uso esse Usei com a Melanie Aqui do lado Eu coloquei Esse cremezinho Pra passar a noite Esse aqui É pomada Pra assadura Aqui tem uns saquinhos De leite Que você coloca o leite E coloca pra congelar Tem que pegar uma caneta Porque aí a gente escreve aqui a data Aqui tem duas Pomadinhas Pro seio Dentro dessa caixinha aqui Que é a caixinha Do negocinho do pé Eu aproveitei ela Achei ela tão bonitinha Aí aqui dentro tem As outras meinhas maiores Então essa aqui É de 0 a 1 mês Aí a segunda É de 1 a 3 Eu acho E a outra é de 3 a 6 Ou de 6 a 12 Alguma coisa assim Aí isso aqui É um Termômetro A laser Aqui tem Licha E cortador de unha E pronto É isso que eu preciso A noite Com a Melanie Eu fiz assim E funcionou super bem Tipo tudo que eu precisava Tava aqui Então Tem até umas Luvinhas aqui também Mas Eu não gosto de usar luvinha Mas fica aí Se por acaso Eu precisar Se por acaso eu precisar Eu não gosto de usar luvinha